Vai acreditar nisso, mas parece que alguém abandonou o carro lá na montanha nevasca Você vai encontrá-lo né? O pobrezinho deve estar congelando Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Forza Horizon 3, expansão aqui Montanha Nevasca galera, e parece que tem um carro abandonado aqui na montanha nevasca Eu vou dar uma olhadinha aqui galera, onde que esse carro tá na internet né Pra a gente não perder muito tempo procurando ele Então galera, já vai dando um like aí, já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda velho, muito obrigado aí pelo apoio e incentivo de todos Eu vou dar uma olhada onde que tá esse carro aqui e já volto com vocês galera E aí galera, realmente eu não achei nada mano Então eu vou pra lá procurar esse carro E quando eu tiver achando ele, ou eu tiver achado Eu volto aqui com vocês né galera, então bora lá mano Mais um videozinho aqui de Forza Mano, essa expansão aqui é épica demais hein galera Agora, onde que pode tá esse carro mano? Será que tá aqui ó Pode ser ali, que tem algumas coisinhas né Que vão umas coisinhas diferentes pra lá Mas então galera, quando eu tiver achando ele aqui, eu volto com vocês mano É, eu devia ter trazido os cabos pra chupeta Acho que é um Harvest Scout Como foi que chegou aqui? Não aqui na montanha, aqui na Austrália Esse enigma fica pra depois Primeiro vamos levá-lo pra uma garagem quentinha Ai meu Deus, que engraçado Esses diálogos são épicos demais galera Então beleza, já achei aqui o carro Vamos fazer então uma corridinha agora galera Beleza, confio em você Vamos lá, rei da montanha, terminar a corrida Vencer a corrida Ganhar 175 mil Meu Deus, 175 mil Ouvi certo velho Tá doido É, esse aqui é bem melhor né 175 mil pontos de habilidade mano Agora eles apelaram um pouco né galera Literalmente eles apelaram um pouquinho Só um pouquinho né Só um pouquinho de nada Mas vamos tentar Vamos tentar aqui tirar as três estrelas Pelo menos é o que eu pretendo Ali de salto pela lateral da montanha Quero só ver isso aqui velho Ou a gente ganha ponto muito fácil Ou é impossível fazer isso Na moral Nossa e a roda ali tem cambagem pra caramba Vambora É um sprintzão da massa né Sai aí da minha frente filhão Vamos carrinho, vamos carrinho É, já fez 4,600 Falta só Muito ainda né Falta só de muito Nossa Olha os pulos disso aqui mano Por que que não contou ponto nenhum ali Não contou ponto nenhum galera Eu nem bati, não fiz nada Ah não, mas aí o jogo trollou Ah, mas aí o jogo trollou demais É impossível Tinha feito mal Tinha feito um tanto de ponto ali E o jogo não contou Ah não, o cara tentando me empurrar aqui Essa corrida aqui vai ser difícil até de ganhar Ah lá minha colocação Nossa, meu carro é uma bosta Comparado com um dos caras velho Nossa galera, eu não consigo velho Que que é isso cara Ah não Vambora Que carrozinho ruim Olha isso velho O carro é muito ruim Muito ruim Olha, não passa demais É galera, essa corrida aqui já era Só aceita Andou velho Mas a meta de ponto de habilidade ali Os caras exageraram um pouco Olha lá galera O carro não acelerou Não, pera aí velho Deixa eu sair desse evento aqui Impossível essa corrida Impossível Não tem como não Com esse carro aí é impossível Tá louco Deixa eu fazer outra coisa aqui mano Pelo amor de Deus É esse aqui que a gente fez né Esse ali é impossível de fazer Tem que tunar o carro primeiro Lista de meta Vamos lá Vamos fazer esse lista de meta aqui Caramba galera Impossível aquilo ali mano Olha uma estrela só que a gente vai ganhar aqui Vamos iniciar Atinge o topo antes de anoitecer Com o Stratos Group 4 Vamos ver o que que é Provavelmente é de tempo né Muito provavelmente é de tempo essa missão Nossa que carrinho viu Que carrinho meio bosta Meu Deus Olha até que anda bem mano Achei que não ia andar tão bem Senão ele anda bem Tem que literalmente subir a montanha aqui Ah não Não Filho O que que você tá fazendo Mano O que que você tá descendo a montanha Esse horário velho No horário da minha corrida Meu amigo Olha esse carrinho aqui Eu gostei dele galera É bom pra caramba Nossa Tá dando até pressão no ouvido do cara Que tá subindo de acordo Coitado do motor desse carro aqui velho Deixa eu pegar um corte aqui né Porque O traçado que eles fazem é certinho aí A gente perde muito tempo Nossa velho que ambientação né galera Dá de parabéns no jogo Na moral Olha isso velho Ah foi olhar pro lado ali Acabei perdendo o traçado totalmente Ah é de boa Dois minutos e dez É sobrou 20 segundos ainda Temos a vantagem né Já que é óbvio que você adora realizar esses desafios Tem mais de onde veio esse Tranquilo Ganhamos aqui uma estrela próxima rodada Falta dez estrelas pra gente conseguir aqui Liberar a próxima rodada né galera Então a gente tem que conseguir o dobro do que a gente conseguiu até agora Dificultou bastante né Pra gente pegar a próxima rodada Mas beleza Vamos ver agora o que a gente vai fazer Tem outra lista de meta aqui ó Lista de meta número um Essa aqui Tem o radar aqui também Só que o radar a gente tem que pegar com o carro né Com aquela caminhonetezinha lá Meu divino Muito ruim Eu tenho que dar uma tonada nela galera Ela é muito ruim velho Impossível Vamos lá O que a gente vai ter que fazer aqui agora Olha só isso hein Olha o gráfico Saindo voando com a RJ Pro 2 Truck Nossa que bonito Ah não né Bonito não Achei que era uma caminhonete É uma caminhonete Mas Esperava mais dela É um salto né Vamos ver se a gente consegue aqui de primeira Você vai perder no controle aqui dela né Acho que não vou conseguir nem passar pela rampa Tão difícil que tá de controlar Nossa Foi Conseguimos galera Aí sim Essa aqui foi de boa Pelo amor de Deus Mais uma estrela Então faltam só nove agora E vamos lá agora na nossa garagem Pra gente Pra ver se a gente consegue tunar né Aquele carro lá Porque pra Melhorar um pouco a situação E a gente poder fazer algumas corridas Porque eu não consigo fazer corrida com esses carros aqui não galera Deixa eu ir lá na garagem Carros Ir para a concessionária Vambora Porque o carrinho O carrinho Viu galera Complicado jogar com ele Oficina Opa Errado Aprimoramentos Vamos personalizado mesmo Olha só Posso mexer aqui Volante do motor Nossa Posso mexer em nada Praticamente Posso mexer em nada Conjunto de transmissão Nossa Mas esse aqui também Agora vai melhorar pra caramba A transmissão de corrida Pneu Pneu dianteiro É Vamos colocar o pneu mais largo aqui Pra ver se dá uma melhorada E esse aqui vai melhorar o controle Estilo de aro Tamanho Esse aqui eu não vou mexer não Vou trocar o tipo de pneu também Ah Não dá pra colocar Não dá pra mexer no tipo de pneu Porque já tá o pneu de neve Então não tem como colocar outro Ah Essas luzes aí na frente Muito ruim né Conversão agora Ah Ele é RWD Galera Ele é RWD Eu vou colocar ele AWD Mano Na moral Vou colocar ele AWD Ele é só tração traseira E pra essas montanhas aqui Velho Não tem como galera Não tem como mano Tem que ter Tem que ser um carro tração 4x4 Velho Na moral mesmo Por isso que ele tava deslizando Igual um louco Não conseguia passar nem de marcha Consegui nem passar de marcha Nossa Muito ruim Tava até estranhando O que que é isso O cara fica cantando pneu de De primeira marcha Não passa de marcha É óbvio né velho Não tem como Desse jeito não tem como né Então vamos lá Qual que era aquela corrida Essa aqui né Vamos tentar fazer ela de novo agora Vamos lá Vamos tentar a sorte de novo Mano Só que com certeza Eu não vou conseguir as 3 estrelas Porque Aquele negócio lá de Do Ganhar 150 mil pontos de habilidade Isso aí é demais Galera Eu posso projetar também Aqui uma exibição né Será que eu projeto Com o meu outro carro Vamos fazer com O que o jogo Tá mandando aqui mesmo Vamos tentar né Galera Vamos tentar de novo Se não der Aí eu coloco Pra Pra gente jogar Com aquele outro carro Que a gente tem pneu de neve Também né Vamos lá Iniciar a corrida Bora É agora Nossa ele passa 111 por hora de primeira Agora melhorou pra caramba Nossa melhorou 200% 200% Então melhorou 300% Nossa Mas eu caguei aqui Não caguei não Vambora Agora eu continuo contando A pontuação E antes não tinha continuado Mas não passei ali No checkpoint Precisava ter voltado Isso tudo né Nossa melhorou muito Galera Olha como é Com a traçãozinha 4x4 ajuda Na neve O carro Só com a contração Traseira Não dá Não dá não Ah mano Perdi o Esse pulinho Tá Só me fazendo Perder o controle Só pra isso Que eles tão servindo Na moral Ah não peguei o negócio Peguei 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 Que boa Sai mano Olha esses pulinhos Velho Olha até agora Eu só fiz 4600 pontos Que bosta né É já era 175 mil pontos Eu vou passar longe Só esquece Nossa velho Que deslizado Eu vou ficar em segunda Ainda nisso aqui Tá difícil Galera É velho Impossível Essa corrida Aqui Nossa Ah não Sai na minha frente Na moral Não fica na minha frente Não velho Aquele ali Não vai dar pra gente Passar Não Impossível Passar ele É galera Eu vou dar um corte aqui Vou dar um restartzinho Nessa corrida E vamos ver o que vai dar Galera Não é que eu tô conseguindo Fazer uns pontinhos Aqui ó 22 mil ali Vezes 4 já Será mano Ó 90 mil Será que a gente consegue Mano Será que a gente consegue O 175 mil É eu acho meio difícil Meio difícil Não é impossível Na verdade Mais 11 mil Olha Pera aí que eu fiz Essa curva muito mal Deixa eu tentar Fazer ela de novo Aqui Tá beleza Vambora daqui ó Nossa Mas desliza Igual um quiabo Isso aqui mano Eu também tô em cima Do gelo né Que que eu tô falando Tá beleza Tchau 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 Nossa, galera Eu tô querendo conseguir a pontuação, mano Na moral, isso não vai dar Mais 10 mil aqui que eu tô já 12 mil Ó É 18 20 Ah, vai faltar muito ainda Ó, 175 mil Os caras meio que apelaram, né, velho Alá Não, pera aí, o cara me passando aqui, velho Que loucura que é essa Ah, não Você tá louco, você me passar, velho O cara é maluco da cabeça, galera O cara tá achando que ele tá na Disney, velho Como assim, né Pelo amor de Deus, velho Como assim O cara vim na minha casa desse jeito E querer brin... Ah, tá trolando Vamos lá, um roletinho básico Vamos ver se a gente consegue tirar Essa Ferrari Califórnia Será que eu consigo colocar pneu de... De gelo no 918 Spider Agora que eu pensei nisso aí, velho Que seria interessante, né Conseguir duas estrelas Ah Pelo amor de Deus, 175 mil é impossível Beleza, pode deixar Pode deixar Mas então, galera Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês No vídeo de hoje Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo, galera Falou E até o próximo vídeo Fui